E uma tragédia no Peru. Um acidente envolvendo um ônibus matou pelo menos 24 pessoas. Mais de 20 pessoas morreram e 35 ficaram feridas nesta segunda-feira, quando o ônibus perdeu o controle e saiu de uma estrada montanhosa no sudoeste do Peru. As informações são da polícia e de autoridades de saúde. O acidente ocorreu antes do amanhecer, quando o ônibus que viajava entre duas cidades andinas capotou e caiu em um barranco de 200 metros de profundidade no distrito de Anco, na região de Uancavelica. Um acidente na mesma região no mês passado deixou 13 mortos. Ocorrências como esta acontecem com frequência nas rodovias peruanas, devido ao excesso de velocidade, más condições das estradas, falta de sinalização e também pela fraca atuação das autoridades na fiscalização das leis de trânsito. E aí E aí